E aí abriu Matei Matei Será que o certo era eu te ajudar aí pra ser mais rápido? O problema é estar sendo pegar a alma pra matar eles Achei que aqui dentro eu ia conseguir subir nessa mesa Me enganei Vem, vem, rabo, ele tá full loot. Onde ele tá? Não sei, peraí. Tá, como é que tu tava assistindo mesmo? Eu tô dentro de uma casa. Mano, ele tá aí perto, tá aí do lado dessa casa verde, do lado dessa casa verde. Matei! Aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu acho que era só um. Container aqui mais perto do trem aqui. Onde é que tu tá a princípio? Achei ter visto o player. Onde? Pra trás daquela casinha verde de iglu. Só o toquinho da cabeça dele passando atrás do cover. Sim, 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 sim. Tá subindo a torre? Morreu. Caiu, caiu. Acho que tem mais. Nossa, tem subi pra caralho vindo. Eu acho que ele tá inconsciente só, mano. Bora me movimentar, bora me movimentar. Ah, dá mais um nele lá. Não, ele morreu, mano. Só vai no tiro também. Tá, mas tipo, só aí é acidez de morte, velho. É tipo, é perto da igreja, perto do hospital, é perto do que, entendeu? É, na frente do hospital, acho, né, Zé? Não, é... Achei, achei, tá perto do hospital. Tá atrás da casa verde, do lado da igreja. A casa de dois andares, do lado da igreja. Tá. A bege, tá ligado? Mano, esse cara aqui, acho que eu não matei. Acho que ele tá mal da vida e entrou aqui nessa casa pra se curar. Tá vindo pra cá, tá passando a casa bege. Passou a casa bege, tá na frente. É, ele me viu, ele me viu. Ele tá com uma caga, né? Vou sair daqui, vai lá. Morreu. Boa. Eu acho que são três ao todo. Tô com a live vez, indo, se quiser. Eu tô... Tô indo aí, nossa, que embelezinha, já tô subindo. Nossa, ótimo. A gente segura tudo pra ti, tem. Eu não sei se ele morreu, tá? Ele pode ter desmaiado. Eu acho que sim, ficou um tiro no peito. Ah, tá, beleza. O outro, se não morreu, tá muito mal. Eu sei que tem mais um, velho. Tem mais um, com certeza. Mano, ele tava de chapéu de cowboy, esse que eu matei. Hum, não sei se era. Ele tava dando um peek atrás da casa ali. Bem onde é que tu explicou que ele tava. Sim, foi esse que eu matei. Essa casa que você tá olhando? É, essa daí. Ele tá atrás ali. Ah, tá. Se não tem mais ninguém ali, era ele, mano. Eu tô movimentando, tá? Ele tava de chapéu, Valarne? Chapéu de cowboy, é. Tá, então esse aí mesmo. Tá, tô ruxando aqui nele, Valar. Ele tá nesse portão... Ali, ó. Pula esse portão aí, nessas janelas aí de coisa. Nessas janelas de coisa. Ele tá morto aí pra esquerda, aí. Aí pra esquerda. Aí, ó. Tá morto, tá morto. Tá. Pô, eu vou ruxar na casa que tá o outro vagabundo também, cara. Eu movimentei já, tá? Eu tô vendo a delegacia. Tá, eu tô me ajudando aqui. Quer que eu vá perto aí? Não, não. Só... O mais perto, mas tipo, que eu vou ruxar no cara aqui. Tá, onde é que é? Essa casa verde? Aham, essa casa que eu tô... Tá, peraí. Tá, peraí. Matei, mas tô inconsciente. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu não sei que altura é, cabelo. É o colado no hospital, colado no hospital. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Eu sou eu aqui perto. Eu tô aqui onde é que eu matei o cara. Qual casa é? Eu tô... Foi tu que atirou? Sim. Ele tá morto, ele tá morto. É os dois que a gente viu mesmo. Tá, eu tô... Eu tô aqui do lado, cabelo. Tô aqui do lado. Ruxei. Tá, eu tô dentro dessa casa aí. Tô dentro dessa casa aí que tem um zumbi na porta. Eu preciso que me ajude a sair daqui. Fique com uma casa melhor pra eu me recuperar. Opa, tu lá? Correndo? Não, eu tô parado, eu tô parado. Tá, tá. Play, play, play. Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Um caiu, um caiu. Tem outro, tem outro. Aham. Correu, tá correndo pra direita. Tô vendo. Mirou, mirou. Loguei. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Ele não me viu, ele tá correndo mais longe. Tá, eu vou te chamar atenção pra tua esquerda aqui então, pra ele me ver. Tô vendo, tô vendo. É tu aqui, senhor? Eu, eu, eu. Vem, vem, vem. É nossa aqui, senhor. Eles tão lá na... Olha aqui, vem cá, senhor. Lá, naquele outro mato lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele tá atrás do carrinho azulzinho ali. Tá atrás do carrinho azulzinho. Tá atrás do carrinho azulzinho, do carrinho verde ali. Sim, sim, sim. O outro morreu, cabelo? Não sei. Acho que eu matei. Ele tá atrás do carrinho azulzinho. Tem um ar, tá vendo um ar. Ele tá sozinho, ele tá sozinho. Tô vendo o outro, tá vendo o outro lá. Esse mesmo, cabelo, tô tô tirando. Aham. Ele tá, ele tá mal, ele acordou, Valar. Ele tá bem mal. Vão ter que ficar a gente de novo. Vão ter que ficar... Não, mano. Vamos... Vamos cumprir esses caras, velho. Eles vão fugir, velho. Sim, esses caras vão fugir, velho. Tu deu o tiro de... Tracer no cara, ele só por causa disso. Ele tinha reconhecido onde que tu tava, cabelo. Eu não sei. Eu tô bem pra direita. Do decimato que a gente tava. Eu corri bem pra direita. É, tô ruchando. Tá ruchando? Sim, tô indo no carrinho. Eu vou mais pra esquerda, cabelo. Vou atravessar o carrinho. Matei, matei. O do carrinho morreu. Vou... Não pegar o pão aqui, preto. Tá. Player, não entra que eu... Indo pra ti, indo pra ti. Eu confiro. Hã? Eu vou conferir. Os zumbis deixaram pra mim. O que que ele tinha? Mida, no geral. Tá, a gente meio que tem que sair daqui. Tá enchendo os zumbis, aos poucos. Mano, na real que eu vou usar aqui uma chave que nesse tempo que eu não vejo. O Stab Vest não tancou o tirinho de Blaze. Acho que não tancam mesmo. Só que, mano... Cher no tiro é... Ah, os caras tão vindo voando. Peraí, deixa eu abrir a porta ali pra Mari. Onde tu tá? Tô dentro do galpão. Me dá um cover. Algum barulho? Nada. O que que o cara tinha de bom? Ele tinha comida que eu peguei de bom. Leva um clinic kit, um binóculo. Eu peguei também um machado de bombeiro que ele tinha. O pai e a mãe foram levar a gatinha da Nath no veterinário. Parece que ela caiu do apartamento. Ela tá machucada. Opa! Passo. Tô vendo, tô vendo. Tô pra me parar. Nossa senhora, velho. A animação não sabia pra que lado que ele ia, tá ligado? Foi os dois tiros de Blaze, mano. Mais um! Me acertou, me acertou, me acertou. Matei. Vai lá, é a horda. É a horda, a gente tem que sair daqui. Eu não tenho meus 32 pentes que eu tinha antes. A gente lutei a eles. Ah tá, tô ainda longe dessa... Tô chegando nela agora. Agora eu vi mesmo ela. Tá, eu tô no morro do outro lado. Mano, é o seguinte. Essa rua aí... Tô vendo a rua já. É tu parar tomando água? Aham. Eu tô atrás de ti, tu tá no morro? Sim, eu, eu. Quase que eu te matei, velho.